Vamos lá vendo qual fruta será que nós vamos ganhar. Um, dois, três e... Fruta da escuridão. E matou o peste ruim. Ai, perdi. Perdi a fruta, ele pegou. Não dá, tá? Casaco só. Pai. Penta, é casaco. Pai. 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 Tem modo? Meu Deus do céu. Tira outro. Não, é depois de duas horas. Tá doido, ele é foda. Em mim. Em mim. Em mim. Vou matar todos e o chefão. Tira mais. Tira mais. Tira mais. Valeu!